Eu falei pra vocês na hora que a gente tava gravando aquela cena, que eu realmente falei no celular pra ficar o mais natural possível. Também é muito legal quando a gente vai testar um áudio assim numa gravação, a pessoa pede pra você falar, pra você falar realmente como você vai falar. Pra fazer o teste da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente recebe, ah, e testa o áudio, fica um, dois, três, testando. E você não faz da maneira como você faria, no tom de voz, na expressividade da fala. Então, quanto mais perto que você realmente for fazer, melhor.